E a parada é o seguinte, aqui é assim, ó, um barulho terrível nessa região aqui, ó. Esse barulho mais seco tá saindo daqui, ó. Esse carro aqui é um ponto de vela super charge. Provavelmente essa peça tá indo chato, já. Agora esse parece que tá rapando. Tá vindo ali de baixo, cara. Vou desmontar aqui agora, vou tirar a correia. Tá saindo o barulho. Cara, esse aqui é o carro que eu acho que é o que tem mais polia, cara. Só aqui, ó, fora essa aqui da bomba de direção, só aqui tem oito polia. Vou contar lá, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com a da bomba aqui, ó. Cê é maluco, velho. Essa correia grande aqui, ó, ela passa em sete polia, mano. Tá? Sete polia. Só dividiu a bomba aqui, que é essa correia curtinha aqui, ó. Tá? Vou até desenhar essa, esse, por onde ela passa aqui. Depois vai ser complicado pra montar esse aqui, cara. E bem apertadinho. Vamo lá. Vamo encarar essa bomba aqui. Aí, galera, eu soltei, eu soltei a correia, tá? E já consegui constatar que temos um defeito nessa polia aqui, ó. Essa poliazinha aqui, ela tá bem, tem até folga nela, ó. Tem folga nela. E o outro barulho forte é dessa peça aqui, ó. Que é o super charge desse carro aqui, tá com problema, tá? Então, ó, o carro sem a polia. Tá somente com a polia da direção hidráulica. Tirei do ar-condicionado também, ó. A polia grande aqui, ó, não tem folga. Tudo tranquilo, tá? O que foi constatado é somente essa aqui, ó. E o super charge tá fazendo barulho. Ó, vamo lá, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Aquela polia ali, ó. Eu vou olhar no vídeo anterior, a polia tava caindo pra cá, ó. Tá com problema nesse tensor aqui, você vê que ele tá um pouco aberto aqui em cima. É típico desse, desse motor aqui, anuliar esse tensor aí, tá? Aqui embaixo ali, ó. O problema que tava ali, sumiu. Agora o daqui, ó, que é esse isso. Tá? O problema tá aqui, ó. Esse barulhão aqui, ó. É isso aí, é que a furene aqui, ó. Tá? Tem pessoazinha que tá cheia. A torreia vai ter lá na cima também. A torreia vai ter lá na cima também. A torreia vai ter lá na cima também. A torreia vai ter lá na cima. Vai ter lá no zap aqui, tá? Pra me informar do que que vai precisar fazer nesse carro. Então a gente resolveu a primeira etapa ali, já descobriu o que que é. Vai ficar aguardando ali. Aqui a gente vai trocar as duas pontas de homocinética. E os dois rolamentos dianteiros, tá? O cliente já trouxe as peças. Vamos montar aí. O cliente já trouxe as peças.